SBT Amazonas Folia, de bem tempo, carnaval de rua, oferecimento tropical multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência tira 10 nesse carnaval. A Banda da Bica faz parte da história do carnaval manauense. Se destacou por ser um dos primeiros a criar o carnaval de rua de Manaus. E não é difícil encontrar alguém que seja apaixonado pela Bica. Não perco a banda. Todo ano eu estou na banda. Uma banda que mexe com a Amazônia, com Manaus. Faz parte da história da Bica. Faz parte da história de Manaus. Conquistou todo mundo. Conquistou a Amazônia. Tudo começou com um grupo de amigos que se reunia para beber e discutir política bem aqui, no bar do Armando. E em 1987, eles fizeram a primeira marchinha. E desde lá, conquistaram os folhões. Eu gosto da Bica por causa do tempo que toca a marchinha. Que hoje em dia quase ninguém toca, né? O meu anjo é a marchinha. Por aí, outras bandas eu não gosto. Outros ritmos eu não gosto. Eu gosto mesmo das marchinhas. Que é o local que é esse aqui. Entendeu? Desde pequena, a Ana Cláudia, filha do Armando, proprietária do bar onde tudo começou, acompanha a banda. E ela lembra com saudades daquele tempo. Pessoas que se sentiam mexidas pela Bica, porque a Bica estava mexendo com essas pessoas, fazendo uma brincadeira, essas pessoas se sentiam incomodadas e até algumas vezes tentaram impedir com que a banda saísse, mas isso fez com que a Bica ganhasse mais força. A paixão pela história da banda virou até livro, uma forma que os autores encontraram para eternizar na história. E com temas sempre voltados à crítica política no Amazonas, a Bica do Armando traz os 30 anos de escracho político no Carnaval de Manaus. O livro conta como tudo começou e assim eternizando momentos marcantes da época, principalmente da primeira composição. Tem muito baba-ovo levando Tucumã, vai ter banquete na mansão do Turumã, Omar levou o Kibicru, Robério levou Cuscuz na cama. E sempre nesse mesmo ritmo, as letras têm uma abordagem política e irreverente. O político aprontou, mijou fora do caco, vai para a banda da Bica. E assim nasceu a Bica, uma das bandas carnavalescas mais famosas de Manaus, que cutuca a onça com vara curta com doses de ironia e bom humor. Não mate a mata, não mate a mata não, a verde virgem sempre merece consideração. Não tem culpa eu, não tem culpa tu, não tem culpa ninguém, mas culpa todo mundo tem. Salve a selva hoje, pra vida salvar também. SBT Amazonas Folia. Bebem tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval.